Então, de que vale eu estar colocado no pecado, por exemplo? Pecado traz alegria? Não, alegria não, traz fruição. Mas traz fruição? Traz. Fruição não tem dúvida. Alegria eu não digo porque logo depois da fruição vem a angústia, a depressão, o amargor. E de que vale buscar essa fruição aqui, lá, colar, aqui, lá, colar, como louco? Tanto mais que eu tenho em mim algo que me pede o infinito, a eternidade. Então, de que vale?